Fala Rafa! Vamos lá cara! Regulagem preliminar feita, tirei o braço, resetei o ângulo dele, porque você não tinha basicamente mais nenhum ajuste para baixar a altura das cordas. Fala Rafa! Fala Rafa! Cara, eu achei ela mais confortável de tocar. Fala Rafa! Fala Rafa! Eu achei mais macia para fazer bem, estou sentindo as cordas mais mole embaixo dos dedos, tá? Fala Rafa! 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 Cara, eu vou deixar ela dar uma descansada As oitarnas estavam bem fora Eu ainda não limpei a guitarra Eu preferi começar pela regulagem Porque eu sabia que ia ter que tirar o braço Mas a ação das cordas, só pra você ter uma ideia Tá ridícula debaixo, cara Tá? Então deixa ela dar uma descansada A mesinha estourou Eu tive que substituir E vamos ver como ela se comporta Dá uma olhada aí e me fala, né? Abraço